Bom dia, gente. Mais uma vez, né? Tô aqui pra dizer pra vocês que tá tudo bem comigo, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. E quero mostrar pra vocês a boneca que eu fiz com a garrafa pet. Hoje eu tô filmando com uma mão só, mas é bem fácil de fazer. Você pega a garrafa pet, deixa eu ver aqui, você pega uma garrafa pet, ó, agora é essa. Você corta aqui, deixa aqui 12 centímetros, corta aqui, deixa 12 centímetros. É pra essa parte aqui, é essa daqui, aliás, entrar dentro dessa aqui, ó. A parte de baixo, a gente já dentro dessa. Aí você limpa, né? Estreliza a garrafa. Coloca um saquinho com areia dentro. Aqui a gente chama areia, não sei como é que vocês chamam, terra, não sei. Eu chamo areia. Com areia dentro. E aí você enche, bota dentro da, ó, da garrafa. Aí tem que ir emendo, ó, onde eu emendoi a garrafa. Aí você vai emendo a garrafa. Eu colei, colei, passei mais uma fita adesiva, né, pra ela ficar bem segurinha. E aqui foi o corpinho, né, Davi, né, ó. Minha mão tá ressecada por conta do álcool gel. Aí aqui, gente, ó, tô mostrando a parte aqui pra vocês verem, né, que a base tá do neco. Aí você enche, como eu falei, né, aí você corta um saquinho de malha, ó. Um saquinho, mais ou menos da altura, menos um pouco, né, que é pra quando puxar, ela ficar bem esticadinha. Aí veste a garrafinha todinha com o saco, ó, até o pescoço. Que na realidade é assim, até o pescoço aqui, né, você cobre. Aí você amarra bem amarradinho, que ela fica toda coladinha. A malha fica toda coladinha, né? Fica assim, ó, vestidinha. Tá pra ver, né, ó. Ela tá toda vestidinha. Aí você pega, corta o tecido. Esse tecido aqui eu cortei duas partes. Eu não lembro direito, mas eu acho que é 60 por 12. Você mede, né, a altura que vai ficar. Aí aqui, é porque não tá dando pra ver bem, mas eu coloquei uma rendinha, ó. Na realidade, se você colocar uma renda colorida, fica mais bonita, porque eu não tinha. Fui atrás nas lojas, não encontrei esse tipo de rendinha. Aí aqui, eu fiz os bracinhos, né, os bracinhos com a malha, ó. Aí colei, colei o braço. Depois que eu vesti o vestidinho, né, depois que eu vesti o vestidinho nela, que eu amarrei bem forte, colei, aí colei os bracinhos por fora, ó. Em cima do vestido. Antes de você fazer isso aqui, ó. Em cima do vestido, né. Aí depois você pega, com a parte de tecido. Também não tô lembrando a medida. Mas aí você mede como é que fica, né. Faz tipo um babadinho aqui, ó, no pescoço. Bota uma rendinha também aqui. E você coloca por cima do pescoço também, colando. Que é pra poder ficar tipo as manhãs, ó. Aí eu dei um pontinho de cola aqui, pra gente não ver os acabamentos. Eu não gosto de deixar, assim, mal feito, né. Aí pra não ver os acabamentos. Aí desse lado aqui, do mesmo jeito, ó. Desse lado aqui, do mesmo jeito. Aí eu fiz a cabeça. Na cabeça dela... Não tô me filmando com a mão só. Na cabeça dela, eu cortei já deixando pra cá um pedaço de malha. Sobrando a malha. Que é pra puxar. E aí você coloca... Você enche a cabecinha, né. Você enche aqui todinha, né. Com enchimento de boneca. E deixa aquela parte aqui embaixo. Pra poder você colocar aqui, ó. A malha aqui, ó. E aí você amarra bem aqui. Sobrando aqui a malha, né. Que é pra depois você cortar um pouquinho. E colar, né. Porque aí fica bem justinha. Fica bem ajustadinha, sim. Aí, gente. Eu fui... Né. Coloquei a cabecinha. Coloquei os olhos. Aí esse cabelinho aqui. Primeiro você bota uma parte nele. Você pega o cabelo, né. Faz as voltas. Marra no meio. Cola bem aqui. Cola aqui, né. Aí você vai puxando ele. Dobrando e colando. E enrola pra trás. Pra cá, ó. Essa parte aqui. Aí depois você vai colocando, ó. Os cabelinhos. Os cabelinhos. Aquele que a gente enrola na mão. Enrola o 15. Corta e amarra. E vou colando. Vou colando, vou colando. E aí coloquei aqui a tarta metodinha. Olha como ficou as costinhas dela, ó. Gente, como ficou linda, viu. Aí aqui é uma bonequinha presa de pó. E gente, eu coloco ela em cima. Faz uma base. Aqui embaixo. Mas eu nunca coloquei base não. Porque ela já tá bem pesadinha. Eu só achei que ela ficou, ó. Assim, muito séria, né. Parece aquelas senhoras que são assim. Bem jantadas. Eu rio tanto depois que eu fiz. Aí eu disse, olha. Minha boneca tá parecendo aquelas senhoras. Bem enjoadas. Pois é. Mas aí coloquei o lacinho no vestido, né. Coloquei o lacinho aqui. Tem a pulseirinha. Tem os pinquinhos de senhora mesmo. Ela quer uma senhora, né. Então, gente. Isso aqui é um peso de porta, né. Já fez tudo muito bonito. E qualquer coisa, se vocês quiserem ver o passo a passo bem direitinho, eu faço pra vocês. Inclusive, eu já ia cortar aqui. Mas eu tô sem areia pra fazer. Mas qualquer coisa, eu só pedi que eu faça o passo a passo pra vocês, viu. Continua inscrevendo no meu canal, dê like. E que Deus abençoe cada um de vocês. Ajuda o meu canal a crescer. Mostre pros amigos, né. E bom dia pra todos. Que seja um dia cheio de paz e harmonia. Amém.